Nasceu em São Paulo, no dia 9 de outubro de 1893. Vamos entregar este filhote. Vamos ver. Tchau. Tchau, vai com Deus. De novo. Ah, meu Deus, você trouxe meu filho. Ah, que bom, eu estava esperando meu filho. É o seu filho, minha senhora, é o seu filho. Nossa, meu filho, que bonitinho que ele é. Ah, meu Deus. Bora chorar, moleque. Ah, meu filho, é tão bonito. Obrigado, viu? É, uma caixinha. Uma caixinha, talvez. É, que rir, mas não tem caixinha nenhuma para você, não, viu? Tchau. É, é hora de ir embora. Até logo. Tchau, pessoal. Mário de Andrade estudou na escola de comércio Álvares Penteado, onde abandonou o curso após uma briga com seu professor de português. Bom, temos aqui A mais B igual C. É incrível. A matemática, eu amo, eu amo. Oh, meu Deus. Pare de dar papel, essa baderna. Eu fico aqui me empenhando e vocês não estão nem aí. Qualquer coisa eu paro com isso. Aí que os prejudicados são vocês. Para com esses papelzinhos aí. Você. Deixa eu ver sua redação. Ah, ah, ah. Vamos ver. Ah, aqui está. Ah, vamos ver essa porcaria. Hum, hum, hum. Ué, esses traços modernos, você tem que seguir os modelos clássicos, garoto. Isso aqui é porcaria. Tá fora do contexto, completamente fora de contexto. Mas como? Olha o que eu faço com isso. Mas como? Eu vou pegar minha briga, finalmente. Você irá ver agora. Tem que render em muito mais. Eu vou te dar uma porrada. Você é um aluno que não rende nada, garoto. Eu vou te mandar para a diretoria. Eu vou te bater, moleque. Eu vou parar com isso. Olha aqui. Eu vou te dar uma porrada. Eu vou chamar o militino, hein. Olha, para com isso. Eu vou chamar o militino, hein. Ah. Pintando de novo, hein. Você só sabe pintar, mas seus quadros são muito bonitos. Realmente. São belos. Mário de Andrade publicou seu primeiro livro em 1917. Ano em que travou amizade com Oswald de Andrade e Anitta Malfatti. Ou de casa. Ou de casa. Uhul. Ou de casa. Oh, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo bom. Tudo bom. E aí? Como tem passado? Muito bem. Estava sentindo essa gravata. É muito bonito, hein. Você também está bem. E a barriga, hein. Tomando muito chão. É, muito chão. Olha, aqui está o meu livro. Primeira mão para você. Nossa, obrigado. De nada. Esse é o livro. Sim, vamos olhar. Muito bem. Vou ler com alegria. Obrigado. Obrigado, pessoal. É, vou te apresentar minha mulher agora, Anitta Malfatti. Segura o livro. Uau, que quadro, hein. Anitta. Anitta Mário de Andrade. Muito prazer. Muito prazer. Como vai? Muito prazer. Bonito quadro. Obrigado. Uau. Esse aqui também é obra minha, olha só. Uau. São flores. O que eu mais gosto de pintar é flores e maçãs. Hum, sei. Olha só, estou quase terminando esse. Uau, que maçãs. É, esse quadro é muito bonito, é a maçã. Mas agora eu vou me preparar para fazer um cafezinho para nós. Fica à vontade. Eu fico aqui com essa mulher. Minha, nossa, mas que quadro. Então, o senhor gosta de arte? Essas maçãs tão redondas quanto a... Ah, tira-me daí. Assim você me deixa encabulada. Desculpa, é que são muito atraentes. Essas maçãs. Ah, seu cara, eu sou casada. Mário de Andrade foi professor e depois vetor do Departamento de Cultura de São Paulo. Bom, pessoal, hoje estou aqui para agradecer a vocês pela colaboração de todos esses anos, por que vocês passaram comigo. Agradeço pela colaboração de todos os dias. Vocês foram uma turma muito exemplar. Então, estou indo promovido para o cargo de diretor. E agradeço muito pela colaboração de todos. E espero ver vocês brevemente. Eu preciso ir. Ah, não! Ah, não! Não vai, não! Eu preciso, eu preciso ir. Não vai, não! Vou ser diretor, eu preciso subir no cargo. Não, não vai! Eu preciso ir, preciso ir. Bom, professor, parabéns, hein? Parabéns. Valeu. Valeu. Valeu, senhor. Obrigado. Valeu, professor. Tchau. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou muito, estou muito comovido. Não, não, não. Por motivos políticos, Mário de Andrade foi transferido para o Rio de Janeiro. Com licença. Boa tarde. Oi, Inga. Tudo bem? Eu quero que o Mário de Andrade saia o mais rápido possível daqui. Eu quero isso. Não, não será possível. Ele é o nosso melhor diretor. Não vai dar. Não sei o que aconteceu. Olha, mas eu quero e eu pago por isso. Olha, eu pago. Ah, agora estamos falando da mesma língua, né? Agora vamos ver o que eu posso fazer. É, é isso mesmo. Eu quero. Eu quero isso rápido, hein? Mas e por quê? Eu quero rápido e não atrase. Mário de Andrade, Rio de Janeiro. Ué, Estátua da Liberdade no Rio de Janeiro. Hum, estranho. Ah, agora sim, tudo certo. Tchau, tchau. Tchau. Uh, ah. Hum, hum, sim. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, tive uma ideia. Fazer uma rapizódia, uma ideia. Hum, 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 eu vou falar sobre os problemas do povo brasileiro. Irá se chamar Macunaíma. Que homem feio. Mas que homem feio, terrível, terrível. Mas olha isso, que homem feio e ridículo. Ah, ah, ah. Mário de Andrade faleceu por causa do coração em 25 de fevereiro em 1945. Agora eu pego ele. Vou aplicar um susto. Um, dois, três. Oh, meu Deus. Ai, vou bater nas portas. Ah, 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 ah. No fundo da Mata Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando murmureiros de Irakuera. A índia que pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram Macunaíma. Oh, 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 oh. Meu filho, oh, como ele é feio. Vou chamá-lo Macunaíma. Oh, que bonitinho. Ah, não, como ele é feio. Como ele é feio. Ah, meu Deus, socorro. Não, 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 não. Ficava no canto da maloca, espiando o trabalho dos outros. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Malditas saúvas! Que saúva grande! Vem cá! Vem aqui! Vou arrancar sua cabeça! Ainda não acabei! Pois é, mano! Que preguiça! Certa vez que estávamos três debaixo da árvore, tomando sombra. Quando o Lula Curaíba ouviu pela primeira vez Si, a mãe do mato, logo viu que ela era uma amazônia. Essa é pra mim. Que eu me estranho. Ei! Olá, gatinha! Oi, tudo bem? Tudo! Vamos para a moita? Não, que isso! Eu sou uma amazona! Ah, vamos, vamos! Me ajude, Jiguer! Vamos fazer mais... Vem comigo! Não, é! Me solte! Não, ela é minha! Cai fora! Socorro! Cai fora! Socorro! Cai fora! Eu vim primeiro! Para com isso! Para! Eu estou ficando assustada! Agora você é só minha! Ai, ai, ai! Venha para a moita, neném! Nossa! Meu filho! Que feio! Puxou o pai, eu acho! É a minha cara! É a minha cara! Guti-guti! Que feio! Olha! Que feio! Mas ele é lindo! Ele é igual ao pai! Para, eu vou te mexer com ele! Ele é igual ao pai! Ele é lindo! Olha só! Não pode mamar para o meu bebê! Ah, está com fome, neném? Calma! Tome leitinho! Ah, isso! Toma leitinho, meu filhinho! Bem quentinho! Pronto! Ah! Acorde! Acorde! Meu filho, eu maté! Acorde! Não! Meu filho! Ah! Ah! Não! Uma noite, veio uma cobra e mamou todo o leite no único peito de Si. Quando o filho foi mamar, deu um suspiro envenenado e morreu. Depois do enterro, si deu para Macunaíma um iraqitã Subiu para o céu em um cipó Tornou-se uma estrela beta no centauro Morreu de desgosto Minha mulher, o que você tem? Nosso filho morreu Eu sei, eu sei Meu filho morreu Eu preciso te dar uma coisa Uma coisa muito importante Você jura que vai guardar ela com muito carinho O que é isso? É meu talismã Mas não morra Você é a única lembrança que eu tenho Não morra Não Minha pedra A única lembrança que eu tenho da minha mulher Eu gosto tanto da minha pedra Vou colocá-la no bolso Opa Peraí Onde está minha pedra? Onde está minha pedra? Não Eu perdi a única lembrança de si Não 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 Certo dia No sol muito forte Por sorte Makonoema descobriu uma lapa da pedra No meio do rio Que tinha uma cova cheia d'água Mas a água era encantada Porque aquele buraco na lapa Era marca do pezão do sumé Que calor Uau Água Ó Água encantada Ó Ó Ó meu Deus Estou ficando branco Ó Estou deixando de ser índio Esse macaco aqui Sai daqui Macaco Me sinta homem branco Ó Ó Meu Deus Água Nossa Que sede Que calor Vamos beber água Não Não quero beber Essa água deve estar suja Credo Que água suja Meu Deus Ó Ó Vou lavar só Só as palmas da mão Ó Ai Ficou branco Ai Ai Credo O negrinho do pastoreiro enviou um passarinho Revelando que um iraquitão havia sido vendido a um peruano de nome Venceslau Pietro Pietra O gigante Pie Piamã Piamã Ó Começou forte Ah por favor Você viu meu gatinho Acho que ele foi por ali Ou talvez Não sei por ali Mas bem Observe Meus músculos torneados Olha minha panturrilha Ah Sarado Meus glúteos Como eu me amo Olha só Essa é a minha pedra preferida Minha pedra da sorte Adquiri faz pouco tempo Não é linda? Espere aí Essa pedra é minha Você a roubou É minha? Eu acabei de comprá-la Não Você a roubou Me devolva Me devolva Então vamos sair na porrada Você é grande mas não é dois Ah 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 Não Ah Minha pedra Ah Ah Sobe Ah Propósito Você viu meu gatinho Acho que ele foi por ali Ah 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 Macunaima resolveu então Não ter mais compaixão ao gigante Matá-lo Depois de uma briga O jogou no molho de macarrão Para recuperar o Murakitan Ai Eu sou muito forte Muito forte Veja É incrível Como eu sou malhado Seu palhaço Devolva minha pedra Vou te bater de novo Devolva minha pedra Maldito Devolva minha pedra Agora eu te mato Não Você vai morrer Venha Volte aqui Me largue Desgraçado Tome Desgraçado Você não é páreo para mim Vou te dar uma porrada Não Pera Não Eu vou cair Morra Morra Maldito Eu venci Recuperei minha pedra Eu sou demais Macunaima Maramata e conta sua história para seu papagaio Desiludido com sua vida Resolve ir para o céu E se transforma na constelação de ursa maior Oi amigo Como é que eu dou a vida? É Minha vida Está uma droga Já estou cansado Sabe? Mas como ousa falar assim da sua vida Que é tão preciosa Não vem com essa história Minha vida está um lixo Calle a boca Não reclame rapaz A vida é tão preciosa que você Calle a boca Calle a boca Estou cansado da vida Vou para o céu Essa foi a história Veja agora uma palavrinha de nosso patrocinador Bom dia gente Temos hoje um produto revolucionário O Abe Shipper Ele deixa seu abdômen ereto Assim como o meu Olha que físico hein Deixa a coluna reta E trabalha só os músculos da barriga Vejamos agora o exemplo vivo Da eficiência do Abe Shipper O gigante Piamã E aí gigante Tudo bem? Eu sou mal E aí Mike E aí tudo bem? Certo? Tudo bem Veja Eu era gordo Encaixa sua cabeça Deixa seu pescoço reto E vai praticando Isso mesmo Um pouquinho por dia é suficiente Veja como é fácil Veja como Veja como só os músculos da barriga trabalham Veja Esses músculos ficam duros mesmo Você está vendo É muito bom o negócio E por um precinho bem pequenininho hein O precinho é pequenininho Parabéns gigante Tchau Mike Ai meu Deus Minha mão Ele é forte mesmo hein Tchau